Roubo no motel! A maioria dos brasileiros conhece a brincadeira chamada Cabo de Guerra. No entanto, um caso ocorrido em Goiânia levou a prática para outro patamar. Eu sou Samuel Leão, repórter do Portal 6, na redação de Anápolis, e neste vídeo, conto mais detalhes dessa disputa. Um grupo de travestis foi flagrado em vídeo roubando uma corrente de ouro de um homem, de 48 anos, que estava na recepção de um motel em Aparecida de Goiânia. A vítima estava acompanhada de uma garota de programa, em um Chevrolet Covate branco. Aguardando o portão do estabelecimento abrir, quando as três suspeitas se aproximaram e puxaram o assunto pelo vidro do motorista. Após uma breve conversa, uma delas avançou com o braço dentro do carro. No vídeo, é possível ver ela puxando algo e depois travando um cabo de guerra com o condutor, que aparentemente puxa uma bolsa para evitar o roubo. Ele fecha o vidro e, na sequência, elas se distanciam do veículo. Após adentrar o motel, ele acionou a polícia militar, e compareceu ao local e verificou o ocorrido pelas imagens das câmaras de segurança. A guarnição ainda realizou diligências em busca das suspeitas pela região, mas não obteve êxito em encontrá-la. A equipe ainda relatou que outro caso com o mesmo modus operandi aconteceu na exata região da noite anterior. Após colher depoimentos, o caso foi registrado e deverá ser investigado pela polícia civil. Gostou desse vídeo? Espero ver você sempre por aqui, acompanhando os conteúdos do Portal 6 e deixando aquele like. Não se esqueça, claro, de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Tchau!